Nós estamos na Semana Internacional da Mulher, essa figura que é base para as famílias, para as sociedades e nós vamos conversar um pouquinho com a primeira prefeita da história de 68 anos de Horizontina. Digo prefeita porque ela é vice-prefeita da cidade e volta e meia assume o posto de mandatária do município. É um momento histórico para o município e imagino que seja muito importante para a senhora ocupar esse lugar na história de Horizontina. É verdade, eu estou muito feliz por estar fazendo parte dessa história, comemorando os 68 anos do município de Horizontina e estar enquanto vice-prefeita em orgulho muito grande e representar a todas as mulheres da nossa querida Horizontina. Em orgulho muito grande e hoje também fazer parte da galeria Primeira Mulher Vice-Prefeita do município. Espero que muitas outras ainda venham. Bendita o fruto entre os homens. É verdade. De tantos homens, a única foto feminina é a sua. É verdade. E a gente vai ficar aí por anos mostrando a força da mulher de Horizontina, que é muito importante para essa sociedade. A gente vê que o homem gaúcho é forte, mas isso se dá pela retaguarda que muitas vezes as mulheres dão. É verdade, é verdade. E aproveitando a oportunidade também para parabenizar a todas as mulheres, né? Dia 8 de março, comemora-se então o Dia Internacional da Mulher, né? Que eu sempre brinco que é todo dia, né? Mas parabéns a todas as mulheres guerreiras, as mulheres rurais, né? Todas as profissões são... Eu estou hoje num cargo de vice-prefeita, mas a minha profissão é vendedora. Tenho muito orgulho disso, né? Então, assim, parabéns a todas as mulheres, a todas as profissões que são simplesmente as mulheres. Eu acho que, inclusive, são a maioria, né? Levam, sim, o município, o Brasil, enfim, para frente, com a sua força, com a sua garra, né? Com o encanto, com a beleza e com a competência. A mulher faz, faz bem feito, com sensibilidade. Outro dia, a senhora me disse que também vinha da área de saúde, que é uma área onde as mulheres, com a sua delicadeza, com a sua sensibilidade, atuam muito bem assim, como na educação. É, eu entrei na área de saúde em 1997, como CC, diretora da Secretaria de Saúde, né? E amo trabalhar na saúde. Eu acho que é algo que me deixa muito feliz, poder fazer acontecer. Claro que, muitas vezes, não depende só da minha vontade, né? Mas sou muito grata. Eu tenho orgulho de ser o prefeito mais jovem da história do município, eleito pelo voto popular. E, ao meu lado, a primeira mulher. Então, a gente tem essa dupla, né? Que busca diariamente fazer o melhor. É claro que todos têm as suas qualidades, seus méritos, todos têm as suas condições e capacidades. E não nos julgamos melhores do que ninguém, né? Muito pelo contrário, a vida é um eterno aprendizado. Mas estamos felizes, sim, de poder oportunizar esse momento, de ter ao meu lado uma mulher que faz história, sendo a primeira mulher no executivo. E eu também tenho o privilégio, né? De, como o prefeito mais jovem também, poder deixar a minha contribuição para essa comunidade, que eu amo tanto o lugar que eu nasci, que eu escolhi para viver. A mulher horizontinense é muito forte, muito aguerrida e dá sustentação e tranquilidade para que os homens possam construir essas histórias também, juntamente com os homens, construir também essa história. O senhor tem três mulheres em casa. Tivemos a oportunidade, temos imagens de arquivo aqui, do dia aniversário da cidade, as suas duas pequenas. A sua homenagem às mulheres nessa semana tão importante? Bom, eu quero render homenagens a todas as mulheres que, diariamente, têm assumido vários papéis dentro da sociedade como um todo. E dizer que nós homens não existiríamos sem a força feminina, sem o amor delas que é incondicional, sem as contribuições que elas têm dado na construção de um mundo melhor. Então, parabéns a todas as mulheres, especialmente as mulheres do município de Horizontina, que têm diariamente contribuído na construção de lares, de famílias, de comunidades, de empresas, enfim. Todo lugar que tem uma mulher presente, ela transforma o ambiente, ela melhora. E, nesse momento, eu quero aqui expressar a minha gratidão, a minha homenagem a todas as mulheres horizontinenses pela passagem do Dia Internacional da Mulher, nesse dia 8 de março. Rosilene Segato é gerente de Recursos Humanos, e outro nome bem grandão que eu vou pedir que ela diga para a gente, porque a gente está aqui destacando a importância da mulher na sociedade, não apenas como nos primórdios da sociedade, onde a mulher cuidava apenas do lar. Hoje, ela lidera grandes empresas, lidera até na política, lidera também na política, e eu gostaria que você destacasse para a gente essa importância para a sociedade horizontinense da figura feminina. Antes, porém, me diga a sua função dentro da SLC Máquinas, aqui em Horizontina. Eu sou gerente de desenvolvimento humano e organizacional da SLC Máquinas, que hoje nós temos uma loja aqui em Horizontina, e a matriz da SLC Máquinas é sediada em Cruz Alta, então, o nosso corporativo está em Cruz Alta, e nós temos hoje 18 lojas na região norte do estado do Rio Grande do Sul, e dentro desse cenário, nós como empresa, como SLC Máquinas, nós trabalhamos muito com diversidade e inclusão. Então, o meu papel na empresa também está sob essa responsabilidade. Então, a mulher, dentro do cenário, não só horizontina, que é importante também, que é o berço de tudo, é o berço da SLC, nós estamos cada vez mais assumindo um papel diferenciado em todos os segmentos, em todas as posições da sociedade, diria, do município, do estado, a nível Brasil. Então, as empresas estão cada vez mais dando a devida importância ao papel da mulher no seu contexto empresarial também. Liderar homens não diminui os homens, pelo contrário, ser liderado por uma mulher é um sinal de grandeza, pela sensibilidade, pela forma que enxerga o mundo, é o mundo mais humano, por assim dizer. Você vai valer também dessa forma? Eu avalio dessa forma e eu acho que vale comentar que nós, como mulheres, nós não estamos disputando o lugar do homem. Nós queremos compartilhar a sabedoria masculina com a sabedoria feminina e disso construir um mundo melhor. Então, não seria tomar posições, mas dividir posições e juntos possamos crescer. porque tanto os homens possuem grandes diferenciais quanto as mulheres, aquele lado diferente de fazer as coisas. Então, eu diria assim, o jeito feminino de fazer negócios associado ao jeito masculino de fazer negócios. Dentro desse contexto, há anos, mas ainda acontece nos dias de hoje, os homens de posições importantes, quando tem que tomar uma dessas decisões, chega em casa e pergunta para a mulher. E leva muito em consideração, às vezes, o que ela diz, para tomar essas decisões, isso acontecia muito, e agora a mulher pode também decidir por si. Não é verdade? Isso é um avanço muito grande, uma conquista muito grande das mulheres. Isso vai muito além da pauta feminista, meramente dita. Com certeza, com certeza. E isso é, existe a primórdios. Eu diria que, no passado, se dizia por trás de um grande homem, sempre existe uma grande mulher. E hoje, já tem um outro termo mais atualizado. Ao lado de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. E, claro, com essas mudanças da sociedade, onde existem muitas mulheres mais independentes hoje, a sociedade como um todo está sendo decidida em uma grande parcela por mulheres. Seja pela independência ou seja pela parceria ao lado do homem. A gente atrasou um pouquinho em evoluir nessa pauta. Com certeza. Eu diria, sim, que são milênios, milênios. E isso não é culpa de ninguém. Isso é um arquétipo, uma questão que, no passado, a mulher tinha uma interpretação de participação na sociedade diferente do que ela tem hoje. Então, faz parte da evolução. Eu diria, sim, que não é um passo que vai... Uma mudança cultural de milênios que a gente vai conseguir transformar de uma hora para a outra. Então, a gente tem um termo até que diz 50% não é a mesma coisa que hoje nós temos 5, 10% de participação feminina. Mas existe um passo a passo. E eu diria, sim, que tem um fator onde a mulher precisa também acreditar que ela pode. Esse é o ponto fundamental. E hoje existem muitas posições que continuam sendo essencialmente masculinas e nós precisamos mudar esse cenário. Por uma questão que, às vezes, envolve a própria consciência da mulher no seu valor e na sua capacidade. Exatamente. Vagas, como eu trabalho na área de recursos humanos, nós temos vagas que, até então, não haviam candidaturas de mulheres. E hoje, gradativamente, elas estão começando a se enxergar que elas podem trabalhar numa área técnica, numa engenharia, numa área de vendas mecânica. Então, essa é uma disrupção que precisa acontecer também na cabeça das mulheres. Então, esse é o trabalho nosso. Quem tem a força da inteligência de uma mulher não precisa ter a força muscular para dirigir tratores antigos. Os tratores de hoje, as mulheres, os conduzem como se fossem um automóvel. Evoluiu também nessa parte que facilitou a inserção da mulher nesse quesito de que o trabalho pesado não podia ser feito porque hoje a mecanização facilitou também essa inserção. Com certeza. Hoje, é muito mais tecnologia do que a lata. Então, hoje, não existe mais aquele tabu que você acabou de comentar que trabalhar na área técnica mecânica é um serviço braçal. Pelo contrário, é uma atividade muito mais intelectual do que braçal. Então, isso facilita muito a inserção das mulheres nesse mercado de trabalho também. Obrigado. Parabéns pelo Dia das Mulheres. Muito obrigada. Muito obrigada.